Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo da GlobalCats que está na descrição. Lá você vai comprar mais barato, assinatura Game Pass, Live Gold, jogos para Xbox e muito mais. Aproveita, link na descrição. E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muka. Mano, hoje a gente vai fazer a configuração de tonagem da Lamborghini Huracan STO para vencer corridas no modo online e no modo campanha também, tá? Eu vejo que tem muitos jogadores que gostam de testar a velocidade máxima, se o carro chega a 400 km por hora, mas a ideia nossa aqui é ganhar corridas para a gente ganhar dinheiro. Eu vou te mostrar as peças que eu coloquei nela, depois a gente vai comparar ela com o Porsche 911 e a Lamborghini Sian também. O nosso carro está com o motor original. Esse carro aqui está com a transmissão nas quatro rodas, a melhor opção para ele é a transmissão nas quatro rodas. Então coloca. Coloca composto de pneu de rali que ficou muito bom nela. Largura de pneu traseiro no máximo. Largura de pista dianteira no segundo estágio. Largura de pista traseira no máximo. Temos que colocar a transmissão de sete marchas, porque senão ele vai para a classe S2. Esse carro aqui, a melhor opção para ele é a classe S1. Se você não sabe identificar a classe ideal do carro, dá uma olhada na lista de dicas que está aí na descrição. Lá dá para você identificar qual é a classe ideal dos carros aqui no Forza. Linha de transmissão de corrida. Diferencial de corrida para a gente melhorar a manobra. Barra estabilizadora de corrida na frente. Barra estabilizadora de corrida atrás. Redução de peso de corrida. Coloca a entrada no máximo. Coletor de admissão no máximo. Sistema de combustível no máximo. Ignição de corrida. Escapamento de corrida. Esse modelo aqui não fica legal com anti-lag, porque senão ele vai para a classe S2. Esse carro é classe S1. E cilindrada de corrida. Essa aqui é a configuração de tonagem que é muito importante fazer, porque senão você não consegue aproveitar o máximo do carro. Pressão de pneu. A escala de marcha é essa. Alinhamento. Barras estabilizadoras. Molas. Amortecedores. Aerodinâmica. E diferencial. E para a gente ver se o carro realmente ficou bom, eu vou entrar no modo rivais aqui dessa corrida de circuito do estádio, tá? Porque eu tenho um tempo aqui do Porsche 911 GT3 2021. Ok, Lamborghini Huracan abrindo a primeira volta aqui no circuito do estádio. Quem está na frente dela aí é um Porsche 911 GT3, que está com configuração de tonagem compartilhada também. Você está vendo que a Lamborghini Huracan STO já é um carro bem melhor de curva. Para quem não sabe, o tempo que eu fiz com esse Porsche aqui, 52.7, mano, a gente demorou muito, tá? Quem acompanha as nossas lives da Twitch lá sabe que eu demorei para virar esse tempo. E olha a facilidade que a Huracan STO consegue nas curvas, tá? Fazendo curvas de alta velocidade muito melhor que a Porsche 911. Dá para ver que a Porsche tem mais reta, né? Já essa Lamborghini aqui, ela tem mais manobra. Ou seja, é um carro para você aproveitar mais em corridas de circuito, corridas de velocidade. Esse tempo que ela virou aí, ó, 52.7, a Porsche, é um tempo de corrida online muito, muito bom, tá? Esse tempo aí é para ganhar corrida. E dá para melhorar muito mais esse tempo aqui. Ela consegue virar 51 aqui de boa. Eu só dei uma volta. Em corrida de circuito está aprovada, mas será que ela consegue vencer a Cian, que tem uma reta muito boa? Eu tenho um tempo aqui no modo rivais com a Lamborghini Cian. Essa aqui é a corrida de velocidade da Riviera. Vamos desafiar a Cian R. Bora lá, Lamborghini Huracan STO. Agora que complica a vida dela, né? Que aqui tem muita reta. Essa aqui é a única pista que você tem muitas retas e que cai no modo online. Por isso que eu gostei de... Eu queria trazer ela para cá, ainda bem que tinha até uma Lamborghini Cian, para a gente fazer aquela comparação, né? Porque a Lamborghini Cian na reta, a bicha é braba, tá? Mas tipo assim, a Lamborghini Cian, eu gosto dela. Mas, mano, ela só anda bem aqui. Por que ela anda bem aqui? Porque aqui tem bastante reta e a Lamborghini Cian, ela não precisa fazer muita curva aqui. Você está vendo que nas curvas a Lamborghini Cian fica muito para trás. É por isso que eu prefiro um carro mais equilibrado. Eu sou mais um carro que tem uma aceleração boa e não tem aquela velocidade final absurda, tá? Que o pessoal fica, ah, meu carro chega a 400 km por hora. Mas não adianta estar vendo assim, ela é boa de reta, só que perde nas curvas. Tem que ter um carro equilibrado, um carro que tem uma manobra bacana e tem uma velocidade boa. São poucos carros que a gente tem essa configuração. Só os carros absurdos mesmo, que nem carros RWD, que são pouquíssimos aqui no jogo. A gente sabe que os carros, 90% ou mais, 95%, 98% dos carros aqui no Furza, são compatíveis com transmissão nas quatro rodas para você ter o melhor aproveitamento. Tinha até um jogador experiente ontem correndo com a gente, que ele arriscou fazer a configuração desse carro aqui, RWD. Não conseguiu ter um desempenho bom. Na largada, todo mundo passou na frente dele. Ele teve que sair, colocar uma tonagem com a transmissão AWD. Para você ter certeza que o carro é compatível AWD, é só você colocar a transmissão nas quatro rodas nele. Você vai ver que o nível dele cai. E o pneu de rali também cai o nível. O pneu de rali eu chamo de pneu intermediário aqui. Se você olhar o pneu de rali mesmo aqui, ele não presta para a corrida de rali. A gente colocou off-road. Eu acho que o pneu de rali está mais como um pneu intermediário. Para quem quer baixar o nível do carro sem perder muita aderência. Olha essa briga, mano. A Lamborghini Sian vai embora na reta. Depois a STO busca na curva. A STO vai ganhar, velho. É um carro muito, muito bom, tá? Erro de quem falar que esse carro aqui não é bom. Pode colocar na lista aí dos seus top carros da classe C1. Que esse carro aqui pode levar para o modo online, velho. Corrida de circuito é muito bom. E não esqueça, se você gosta desse tipo de conteúdo de análise de carros, deixa o like aí e manda um salve nos comentários também. Como esse carro é um semi-pista, né? Nas curvas, esse carro é muito bom. Só que perdeu um pouco na reta, né? Cara, temos aqui uma corrida online. Está todo mundo com essa Lamborghini aqui. Só tem dois ou três carros ali. Bom que dá para a gente ver o desempenho dela aqui no modo online. Se você quiser participar das nossas corridas, é só você colar lá na Twitch. O link da Twitch está aí na descrição. Se você é novo no canal também, dá uma olhada na lista de dicas do Forza Horizon 5. E tem muita dica para você que é iniciante no jogo. Às vezes você achou que o vídeo foi meio confuso, muito rápido. Mas aí na descrição tem dicas mais detalhadas de tudo que você puder imaginar aqui a respeito do Forza Horizon 5. Hoje a galera está pegando esse carro aqui para testar no modo online. Não é só porque é um novo carro, mas porque o desempenho dele está muito bom. É um carro que a gente tem que comemorar, né? Que o desempenho dele está bacana. Porque geralmente os carros que estão chegando para a gente aqui estão chegando uns carros pesados, né? Uns carros que estão vindo aí na classe S2. A gente vai botar na S1, presta. Agora, semana que vem, a gente tem mais... Tem um modelo, né? Eu esqueci qual que é o modelo que a gente vai pegar na semana que vem. Acho que é um Porsche modelo de corrida. Se eu não me engano, ele está na classe S1 também, alta. Talvez vai ser um excelente carro também. Mais uma opção para a gente aí. Então, fica ligado para você não perder esses carros que estão chegando aí para a gente. Eu estou curioso para testar o Porsche elétrico, tá? Eu dei uma voltinha com ele, achei interessante e me lembrou aquele Volkswagen que a gente tem lá no Horizon 4, que é um carro muito bom em corrida de circuito, porque ele tem uma manobra absurda. Esse Porsche aí, se der, a gente pode colocar ele na classe S1, colocando um pneu de rally para dar aquela nerfada no carro, sabe? O bom desse pneu de rally é que ele salva, né? Esse carro aqui, por exemplo, se não tivesse a opção de colocar pneu de rally, ia ser um carro zoado. Porque esse carro aqui na classe S2, para corrida mesmo, para fazer corrida e tal, ele não ia conseguir de jeito nenhum. O nível de aderência desse carro é de carro classe S1, assim como é o Porsche 911 GT3. Eu sei que a galera gosta de testar a velocidade máxima dos carros. Eu fazia muito isso no Forza Motor Sport 3, cara. Eu não sabia de nada tonar essas coisas. Então, eu só queria mesmo entupir o carro de motor e andar em linha reta. Eu tenho quase certeza que muitos do pessoal que é aqui do canal fazia isso, ou até hoje faz ainda, né? Eu não vejo muita graça. Eu gosto mais de fazer a configuração do carro focado em ganhar corridas online. Agora que eu estou vendo ali que o nosso carro virou 52,9. Melhor volta, né? Esse é um tempo aqui que, se você conseguir virar, é um tempo muito bom. Dá para você ganhar várias corridas no modo online com esse carro aqui. Se você conseguir virar a média de tempo, assim, interessante. É só você comparar, né? Se você estiver correndo no modo online e ver o outro pessoal que está jogando, veja o tempo que a galera está virando e tenta virar ao mesmo tempo e com o mesmo carro também. Esse carro aqui é bom que dá para você levar para tudo, cara. É um carro bom de circuito e corrida de velocidade também. A maioria ele anda bem. Mano, então é isso. Deixa o like, manda um salve nos comentários. Se você não for inscrito, já se inscreva. Aproveita a lista de dicas que está na descrição e os próximos carros que eu vou trazer para você. E se você quer se livrar do energético, quer uma opção mais barata e 100% natural, conheça a Overclock que está na descrição, o link aí. E se você resolver adquirir o produto, não esqueça de utilizar o meu cupom para você dar uma ajuda aqui no canal, beleza? Até o próximo vídeo.